O Podpeste apresenta. Arqueólogos descobrem escultura de 2.250 anos do último rei da Babilônia. Se inscreva no canal antes de acabar o áudio. Arqueólogos na Arábia Saudita descobriram uma escultura rupestre do último rei da Babilônia, na Bonido, que remonta ao século VI a C, de acordo com o relato do Arab News. Os pesquisadores da Comissão Saudita de Turismo e Patrimônio Nacional localizaram a inscrição de 2.250 anos gravada em uma pedra de basalto na província de Al-Adede, na região de Reio, no norte do país. De acordo com uma declaração, a escultura contém 26 linhas de escrita cuneiforme, tornando-se a mais longa inscrição cuneiforme descoberta na Arábia Saudita até hoje. A descoberta pode fornecer informações importantes sobre a história da Península Arábica e os laços de seus antigos moradores com a vizinha Mesopotâmia. A gravura mostra o rei babilônico de pé com um cetro na mão, além de quatro símbolos, uma lua crescente, o sol, uma cobra e uma flor, que pairam na frente dele. Estudiosos suspeitam que essas imagens tenham um significado religioso, mas ainda estão comparando a escultura com outras semelhantes para determinar seu verdadeiro significado, segundo o Arab News. De acordo com o History Blog, as marcas podem estar ligadas a divindades do Panteão Mesopotâmico, representando a estrela de Ixar, o disco alado do deus Sol Chamas e o crescente da divindade lunar Sim. Especialistas encontraram a inscrição na cidade de Await, que era conhecida como Fadak nos tempos antigos. Await abriga as ruínas de fortalezas, arte rupestre e instalações aquáticas, segundo a Live Science. Já se inscreveu no canal? Não? Então inscreva-se agora. Obrigado por ouvir o podcast.